Fala, galera! Bem-vindos novamente ao canal, hein? E é o seguinte, os vídeos anteriores a esse, cada um contém um tipo de assunto. Esmiucei muito e muito de matemática básica com vocês, expliquei métodos até um pouco diferentes, fugindo daquela decoreba, e agora é a hora de revisar tudo, né? Então, a partir de agora, eu vou gravar uma série de vídeos aqui contendo vários exercícios de matemática básica para a gente, literalmente, fazer uma revisão geral, um apanhado geral, beleza? Bora começar, então? Bom, então vamos lá. Separei aqui em duas partes, que são essas primeiramente mais simples e depois umas mais complicadinhas, tá? Então, vamos começar básico aqui. Esses três primeiros exercícios são apenas para que a gente relembre a questão do joguinho de sinal. E vou falar para vocês, e é muita gente que erra esse tipo de exercício aqui. E é o tipo de exercício que você não pode sair do ensino fundamental com dificuldade. Por isso que se chama ensino fundamental, porque isso aqui é fundamental saber, tá? Olha, cada um faz esse tipo de exercício com a regra que decorou, com a maneira que aprendeu, tá? A questão é a seguinte, se você sabe fazer, você faz do seu jeito e o resultado está certo, cara, seja feliz. Se você tem um pouco de dificuldade, então cola na minha, tá certo? Então, vejamos aqui, ó, 3 menos 6. Pensa comigo, se fosse o contrário, 6 menos 3, isso aqui daria 3. Por quê? Aquele esquema de você pensar sobre dever, receber dinheiro, é muito bom. Então, olha aqui, você tem 6 e aí você tira 3. Então, sobram 3. É isso, tá? Agora, o contrário, o que nós temos aqui. Então, o que vai acontecer? Sempre que você fizer a conta ao contrário, com sinal de menos, você vai mudar o sinal da resposta da conta que você efetivamente tem que fazer. Então, se 6 menos 3 é 3, 3 menos 6 é menos 3. Acabou. Não tem o que falar. Agora, como que você pode pensar isso aqui? Analisando de outra forma. Eu tenho 3 e tenho que pagar 6. Ó, então, ainda fico devendo 3. É isso, tá? Muita gente decora algumas coisinhas sobre, ah, quando o número é maior, mantém o sinal. Cara, não é nada disso. Se você ficar decorando regra demais, as coisas vão ficando complicadas na matemática, tá? Porque chega uma hora que a regra, a gente esquece. Ó, letra B. 5 menos menos 7. Toda vez que você tiver dois sinais matemáticos sem um número no meio, é obrigatório ter um parênteses. Ponto. Toda vez que você colocar um parênteses e você tiver um sinal imediatamente anterior ao parênteses, quer dizer que esse sinal, ele está multiplicando quem está dentro do parênteses. todo mundo. Aqui poderia ter uns 50 números. Esse menos estaria multiplicando todos os 50 números, multiplicando cada um, ou seja, uma distributiva de sinais lá, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que menos vezes menos é mais. Então, 5 menos o menos 7 é a mesma coisa que você pensar em 5 mais 7 que são 12. E acabou, ó. Não tem que ficar pensando em cagação de regra. É isso, tá? Números consecutivos sempre se multiplicam. Por quê? Porque vai ter um parênteses entre eles. Você nunca vai ver, por exemplo, uma coisa desse tipo aqui, ó. Isso aqui não existe, tá? E isso é com sinal nenhum, tá? Vezes menos 3. Sempre que dois sinais ficarem consecutivos, você tem que ter um parênteses entre eles e ponto final, tá? Independente de qual sinal seja. Letra C. 2 menos menos 1 vezes menos 5. Ó, não tem nada aqui entre eles. Então, isso aqui é um sinal de vezes. Sempre. Dois parênteses coladinhos quer dizer que significa o quê? Que entre eles tem um sinal de vezes. Tá bom? Então, na verdade, essa conta aqui, ó. Dois menos menos 1 vezes menos 5. Você pode resolvê-la como? Aqui, ó. Mesma coisa. Esse menos vai trocar esse sinal aqui. Então, isso aqui é 2 mais 1. É assim que a gente faz? Lógico que não, né, gente? Isso aqui é igual a matemática. O que a gente faz primeiro sempre? A multiplicação. Então, ó. Eu tenho que fazer essa conta aqui primeiro para depois fazer 2 menos esse resultado, tá? Então, aqui, ó. Detalhe. Esse jogo de sinal a gente pode fazer. Não tem problema. Por quê? Porque esse jogo de sinal está dentro de uma multiplicação. Então, você pode fazer 2 mais 1 vezes menos 5. Sem problema. Ó. Você só não pode fazer 2 mais 1 agora. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Agora, você pode fazer essa operação depois. Você pode fazer essa conta aqui primeiro. O resultado é o mesmo. Então, eu vou guardar o 2 menos. Menos 1 vezes menos 5. 5 positivo. Ou seja, nem precisaria mais desse parênteses. Ah, então, isso aí é 2 menos 5. Ó. Tenho 2, devo 5. Então, eu continuo devendo 3. E morreu. Ah, se eu tivesse feito o jogo de sinal antes. Olha lá. Ficaria menos vezes menos aqui. Mais. Aí, ficaria 1 vezes menos 5, né? Só que 1 vezes menos 5 dá menos 5. Aí, mais vezes menos. Menos. Aí, ó. Caiu nessa situação aqui de 2 menos 5. Tá certo? Então, não fiquem com cagação de regra. Tá? Resolvam matemática como matemática. Deixa a coisa fluir. É assim que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Primeiramente. O que a gente sabe que tem que acontecer para somar frações? Ah, mas é subtração. Sim, mas toda subtração é uma soma. Então, quando a gente fala somar fração, envolve soma ou subtração. Tá bom? Então, quando a gente tem que somar frações, o que a gente sabe? O denominador tem que ser o mesmo. Então, aqui eu não posso somar com o denominador 3 e 4. Nem aqui. E nem aqui com 3 e 5. Tem que fazer o mesmo denominador para ambas as frações. Tem duas maneiras. Você pode calcular aquele MMC tradicional. Se é assim que você faz, cara, sem problemas. MMC é 12. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Guardou o sinal. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Quer fazer assim? Faça. Está certo. Por que você vai mexer em time que está ganhando? Mas, mediante o que eu expliquei para vocês em vídeos anteriores, quando nós temos duas frações, o que eu costumo fazer sempre? Vou deixar aqui. Eu costumo multiplicar o denominador de 1 em toda a fração que não é dela. Então, por exemplo, este 3 aqui. Então, eu vou multiplicar esta fração por 3 e dividir por 3. Este 4 aqui. Então, eu vou multiplicar esta fração por 4 e dividir esta por 4. Multiplicar em cima e embaixo. É o jeito que eu ensinei nos vídeos anteriores. Como 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 3 também, pronto. Esta aqui virou uma fração só. 2 vezes 4, 8. Menos 3 vezes 3, 9. Tenho 8, devo 9. Fico devendo 1. Então, menos 1 sobre 12. Este menos, você pode deixar ele tanto na frente do menos 1, na frente do 1, ou na frente da barra da fração. Na frente da barra da fração é melhor. Esteticamente, é melhor. Vejamos, então, a letra E. Eu tenho menos 3 quartos, mais 1 terço. Já resolvi este problema do menos vezes menos aqui. E aí, cai na situação anterior. Então, eu vou multiplicar esta por 3, em cima e embaixo. E vou multiplicar esta por 4, em cima e embaixo. Fechou. Então, o denominador é 12. Então, vai ficar menos 9, mais 4. Veja que depois que a gente faz isso, o que vai acontecer aqui? Você só faz a conta do numerador e do outro. Você não precisa se preocupar em dividir, multiplicar, nada disso. Menos 9, mais 4. Estou devendo 9. Paguei 4. Então, agora eu fico devendo só 5, dentre os 12 que estão aqui embaixo. Certo? Letra F. Então, que conta que eu tenho para fazer? Menos 2 terços, mais 2 quintos, que é o menos vezes menos, mais 2. Preciso fazer o MMC com todas ao mesmo tempo? Não. Posso? Pode. Mas, assim, seguindo ainda a minha ideia, o que eu vou fazer aqui, então? Deixa eu fazer aqui em cima mesmo. Primeiro, eu vou fazer a conta com estas duas. Então, eu vou multiplicar isto aqui por 5, multiplicar isto aqui por 5. Vou multiplicar isto aqui por 3, multiplicar isto aqui por 3. Quero fazer a conta ao mesmo tempo? Ué, aqui dá 15, aqui dá 15. Então, o que eu faço? Multiplico este 12 por 15, em cima e embaixo, porque tem um 1 embaixo dele. Está vendo? Olha lá, que tranquilidade, que facilidade, não é? Então, tudo isto aqui vai ficar 15, menos 10, está aqui, mais 6, duas vezes 3, duas vezes 15, 30. Pronto. Eu costumo sempre juntar sinais positivos com positivos e negativos com negativos, ou seja, menos 10, mais 36. Isto tudo dividido por 15. Tenho 36, devo 10, fico com 26. Ah, mas eu posso fazer o contrário à conta? Sempre. Ué, menos 10 mais 36 é a mesma coisa que 36 menos 10, porque, veja bem, você deve 10, recebe 36, então, você fica com saldo de 26. Ou, você tem 36 e deve 10, então, pagando, você fica com 26. É a mesma coisa, não tem problema. Quando você estiver envolvendo uma soma, um negativo e um positivo, você pode trocar o sinal, trocar a ordem dos números tranquilamente, não esquecendo que o 10, que é negativo, e o 36, que é positivo. Se você fizer a soma, vou fazer uma coisa aqui, esse 36, ele vem com o sinal dele. Se você precisar carregar o menos 10, ele vem com o sinal dele. O menos à esquerda do número, ele pertence ao número que está à direita dele. Está certo? Muito bem, então, vamos continuar aqui. Agora, vamos fazer essas quatro. Vamos ver aqui, não tem nada. Se não tem nada, quer dizer que o sinal é de multiplicação. E toda vez que você tiver multiplicação de frações, gente, não é multiplicar em cima, multiplicar embaixo, e depois dividir. Simplifica antes, um de cima com um de baixo. O 2 divide com 2. Acabou, o resultado é 1 quinto. Ah, mas se eu fizer 2 vezes 1, dá 2. Se eu fizer 2 vezes 5, dá 10. Simplifica agora a fração. Olha lá, um quinto. Então, se você simplificar antes, é muito melhor. Está certo? Letra H, menos e menos é mais. Então, eu já sei que esse resultado é positivo. Dá para simplificar alguma coisa? Dá, porque se eu já tiver tirado o sinal, eu posso até fazer isso aqui. Ué, mas você escreveu tudo em uma fração só, não tem problema. Quando você tem um produto, você pode colocar tudo como sendo uma barra só, porque esses números vão se juntar. Esse aqui é um produto. E esses também. Então, isso aqui vai virar uma fração única. Está certo? Então, menos e menos dá mais. Então, ficamos com positivo. 3 simplifica com 9, sobra 3 embaixo. 10 e 4 simplifica por 2. Então, fica 5. E aqui ficou 2. O que é que ficamos em cima? 5, que aqui cortou, porque ficou 1. Então, ficamos com 5 vezes 1, que é 5. Embaixo, 3 vezes 2, que é 6. Pronto. 5 sextos. Olha aí que simples. Divisão. Toda vez que tiver divisão, a sugestão que eu dou, assim como nos vídeos, é multiplica pelo inverso. Não faça aquela bobagem de multiplicar de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Porque isso gera... É, multiplicar cruzado, né? Porque isso gera uma... Como é que eu vou dizer? Uma confusão na cabeça do menino. Multiplica cruzado apenas quando tiver um igual no meio. Tá? É divisão? Escreve como multiplicação e resolve como multiplicação. Isso vai salvar aí sua vida matemática. Ó, esse cara é positivo e esse é negativo. Mais vezes menos? Menos. Eu já sei que o resultado é menos. e aí eu tenho que multiplicar o 3 pelo 12 e embaixo o 2 pelo 9. Ué, professor, pode fazer isso? Pode, porque o sinal que está aqui é o resultado desse sinal vezes esse. Então, já deixa ele guardado antes. Tá? E agora, vamos simplificar. 12 dividido por 2 é 6. 3 dividido por 9 não é divisão, né? Então, a gente vai simplificar porque o número de cima é menor. Ambos dividem por 3. então, aqui fica 1, aqui fica 3. Como 12 dividido por 2 deu 6, aqui também sobrou 1. Olha lá, o que sobrou? 6 vezes 1 que é 6, só que negativo, né? 3 vezes 1 que é 3. Ué, 6 dividido por 3 é 2. Resultado menos 2. Próximo aqui, letra J. Tá vendo que quando você faz as coisas sem pensar muito em regra, flui mais rapidamente, flui melhor? Tem uma divisão. Já posso fazer jogo de sinal na divisão? Pode, porque a regra do jogo de sinal na divisão é a mesma da multiplicação. Menos e menos dá mais, então, esquece. Então, mantenho a primeira fração que é 6,25 avos, multiplico por 5 meios. Pronto! Vai virar uma fração só, então, o 6 dividido por 2 dá 3. Você pode ler de baixo para cima. Eu sempre procuro fazer o seguinte, eu faço divisões quando eu vejo que dá para dividir. Aí, eu divido o maior pelo menor e coloco o resultado onde o maior está. Então, 25 dividido por 5, 5 aqui embaixo. Tá vendo? O que sobramos? 3 vezes 1, porque quando corta o número sobra 1, né? embaixo aqui, sobramos com 5 vezes 1, 5, 3 quintos, acabou. Olha lá. Tá vendo? Então, isso não tem dificuldade, gente. É questão de sentar umas duas tardes, aprender e treinar. É muito simples. Agora, vamos fazer essas daqui. Ó, muita gente que está no ensino médio olha para essa letra K aqui e já desespera. Vamos fazer ela aqui embaixo, ó. Nossa, que negócio grande que trem difícil. Cara, isso não é difícil. Tá? Eu até fiz essa daqui em um vídeo anterior, mas eu vou fazer de novo, porque cada hora eu vou dar uma dica diferente. Então, vamos lá. Primeira dica. Vamos analisar os sinais disso aqui? Olha todas as operações. Ó, vezes, vezes, divisão, vezes, vezes, ó. Por quê? Eu estou fazendo isso aqui para procurar soma. Não tem soma, não tem nenhuma soma aqui. é tudo multiplicação e divisão. Se é tudo em multiplicação e divisão, essa fração que está aqui eu posso simplificar com essa que está aqui. Pode fazer de ponta a ponta. Sempre um número para cada um número, né? Um de cima com um de baixo. Então, vamos lá. O que vai dar aqui o sinal? Ó, menos e menos, mais. Esquece esses sinais aqui agora. Já não existe mais. esses dois já deram mais. a cada dois menos dá um mais. Então, o que é fácil você fazer? Conta quantos sinais de menos tem. Um, dois, três, quatro, cinco. Quantidade ímpar. Então, esse resultado vai ser negativo. Acabou. Já resolvemos o problema dos sinais. agora, aonde tiver divisão, eu vou transformar em produto. Ó, então, isso aqui já é produto. Está vendo que esse dois terços aqui agora, eu não preciso mais deixar ele em parênteses, porque esse menos já não existe mais. Olha que fácil. Vezes três quartos. Ó, aqui é a primeira inversão. Então, vezes três meios. Estou aqui agora, ó. Então, sete quartos multiplicando normal. dois quintos, dois sextos também. Está certinho, né? Ó, dois quintos, dois sextos. Aqui, ó, já tem uma divisão. Então, vira dez oitavos. Três meios, cinco quartos. É multiplicação, então, três meios, cinco quartos. Agora, aqui, ó. Outra multiplicação, doze quintos. Esse sinal já não existe mais, porque eu já matei ele, né? Doze quintos. Divisão. Pronto. Dez sextos. Dez sextos. Três sétimos. Oito terços, também sem mexer. Olha lá. Três sétimos. Oito sextos. Quarenta e nove quartos, também sem mexer, porque é uma multiplicação. E aquele sinal, já dei cabo dele. E, no final, quatro sextos, porque eu vou multiplicar pela inversa. Acabou. Ó, está aqui a minha expressão. Vou até diminuir aqui um pouquinho. Pessoal, eu sou bom em matemática. Eu já posso ir simplificando antes, enquanto eu vou dividindo e alternando as frações? Pode. Isso depende, realmente, da sua habilidade. Mas, esse vídeo é para quem tem muita dificuldade. Note que, agora, a gente tem um monte de frações aqui se multiplicando. Então, o que eu vou fazer agora? Um monte de simplificações. Ó, vamos lá. Esse dois cancela com esse dois. Esse três com esse três. Posso cancelar esse cinco com esse cinco. O que eu não posso fazer é cancelar esse cinco com esse cinco, porque os dois estão embaixo. Isso aqui é um vinte e cinco, porque eles vão se multiplicar. Então, um de baixo com um de cima. Posso agrupar para simplificar? Pode. Por exemplo, aqui tem um dois, aqui tem um seis e aqui tem um doze. Porque seis vezes dois, ó, doze. Então, posso fazer isso? Pode. Duas vezes seis, doze. Tá? Cinco vezes dois, ó, dez aqui em cima. Tá vendo? Este quatro com esse dois dá oito. Então, quatro vezes dois, oito. O que mais aqui? Este seis aqui, tá vendo? Tem um seis aqui também, aqui tem um três vezes dois. Três vezes dois, seis. Vamos procurar mais aqui, três dividido por seis, sobra dois embaixo. Oito dividido por quatro, sobra dois em cima. Aqui tem um sete, ó, então ele conversa com as quarenta e nove. Quarenta e nove por sete, sete. Sobrou um dois e a gente tem um três. Eu sei que dois vezes três dá seis. Temos um sete em cima, temos um dez em cima. Ó, tem um dois aqui. Dez dividido por dois, cinco. Tá vendo? E agora, vamos conferir o que a gente tem em cima. Um, sete, cinco, e outro sete. O que a gente tem embaixo? Quatro, conversa com ninguém, né? Quatro, quatro, e acabou. Ó, não tem mais nenhum número para a gente simplificar. Então, acabou a simplificação. Então, isso aqui vai ser igual a, opa, vamos colocar de azul, né? Vamos padronizar isso aqui, ué. Ó, isso aqui vai ser igual a menos, fica um, não precisa escrever a multiplicação, né? Sete vezes cinco, vezes sete. Embaixo, sobramos um quatro, outro quatro, outro quatro, e acabou. Pronto. Aí, é só fazer agora essa operação aqui, ó. Se esses números não simplificam-se agora, ou seja, não tem ninguém em cima com ninguém embaixo para simplificar, depois que você efetuar essa conta, isso também não vai acontecer. Então, sete vezes cinco, trinta e cinco, trinta e cinco vezes sete vai ser duzentos e dez, mais trinta e cinco, duzentos e quarenta e cinco. Então, menos, ó, duzentos e quarenta e cinco. Embaixo, sessenta e quatro, né? Quatro vezes quatro, dezesseis, vezes quatro, sessenta e quatro. Não tem como simplificar esse número com sessenta e quatro. Pronto. E esse é o resultado dessa conta gigantesca que muita gente tem medo de fazer, tá? E vocês viram que não tem segredo. É só ir fazendo aos poucos, simplificando tudo direitinho, cortando para não ter dúvida que o número foi cortado, para não esquecer ninguém, tá certo? E agora, essas daqui, ó. Nossa, aí é difícil demais porque é fração dividido por fração? Cara, não é. Não é difícil. Vamos começar com essa letra L aqui primeiro, ó. O que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem uma multiplicação, aí tem um sinal de menos aqui, e aqui a gente tem outra multiplicação, e aqui a gente tem outra multiplicação. Então, não posso ficar cortando coisas aqui em cima com coisas aqui embaixo, porque aqui tem uma soma, no caso, uma subtração. Então, vamos lá. Primeiramente, então, vou fazer esse produto, vou fazer esse produto e vou fazer esse produto separadamente. então, aqui, ó. Esse 2 cancela com esse 2. Menos vezes mais, menos. Então, aqui vai ficar menos 1 terço. Opa, aí. Menos 1 terço. Gente, que 3 horroroso. Aí. Ó, menos e outra positiva. Então, aqui vai ficar menos de novo. 3 corta com 3, 4 corta com 4. Opa, se cortou todo mundo, sobrou o quê? 1. Não precisa nem desse tracinho aqui, ó. Esse corta com esse, esse corta com esse. Embaixo. Ah, por estar embaixo, simplifica do mesmo jeito que em cima? Sim. Esse aqui é o numerador da fração que está de baixo, esse aqui é o denominador da fração que está de baixo. Ó, 25 dividido por 5, sobra 5. 4 dividido por 2, sobra 2. Quer dizer, o que vai sobrar aqui embaixo? o 2 vezes 5, que é um 10. Embaixo do 10, nada, porque ficou 1. Então, 10 dividido por 1. Ah, vou até trazer isso aqui para baixo, então, para ganhar espaço. Aqui, ó. Acabou rápido, né? Bom, só que agora, o que acontece? Eu tenho o MMC aqui em cima para fazer, porque é uma soma. Então, vou fazer o seguinte, como aqui é 3, vou multiplicar por 3, e dividir por 3, né? Multiplicar por 3 embaixo. Ah, estou multiplicando quem? O 1 que está aqui embaixo, porque quando não tem nada, é o 1 que está lá embaixo, né? Então, isso aqui, na verdade, aqui em cima, a gente tem uma fração só. Então, é menos 1, menos 3. Estou devendo 1, estou devendo 3, então, estou devendo 4. Olha lá. E embaixo, a gente tem ainda o 10 sobre 1. Ah, então, aqui ficou negativo. Positivo, 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 então, esse resultado vai ser negativo. Fração dividido por outra, então, eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E aqui, a gente simplifica o 4 por 10, ambos dividem por 2, sobra 2, sobra 5. Resultado disso daqui, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Só tem um sinal de menos, continuei menos 2, 15 avos, ok? Vamos agora na letra N. Vamos trazer essa N um pouquinho para baixo, só para não atropelar com o que foi feito ali, certo? Então, vamos lá. Subi um pouquinho aqui para ganhar espaço. vamos conferir as operações que a gente tem? Divisão, divisão, produto, divisão, divisão, Opa! Aqui não tem uma soma, então, a gente pode simplificar de maneira praticamente livre, né? Vamos ver os sinais? Um sinal de menos, 2 e 3. Então, se eu tenho 3 sinais de menos, esse resultado vai ser alguém negativo. Vamos ter, então, frações em cima e embaixo. Vou arrumar as de cima, ó, aquele meio eu vou deixar, agora que está dividindo, então, fica 6 sobre 2 na multiplicação. Aqui também está dividindo, então, fica 5 sobre 4 na multiplicação. E aqui, a multiplicação, esse sinal já foi embora, 2 quintos. Embaixo, está o 4 terços. Primeira fração, a gente sempre mantém, né? Não tem conta para ela. Aqui tem uma divisão, então, vai ficar 4 nonos. Ó. Aqui, ó, é dividido por 25 meios, então, nós vamos multiplicar por 2 vinte e cinco avos. E, por fim, uma última multiplicação, continua 2 quintos, só que esse negativo já foi embora, acabou. Cara, aí vem a visão além do alcance. O que é uma divisão de dois números iguais? Tipo assim, você tem lá 7 dividido por 7. Isso é 1, não é? Porque você corta o 7 com 7. Isso também vale para frações. Então, por exemplo, se você tiver 7 terços dividido por 7 terços, isso também vai dar 1. Corta a fração inteira. Quando a fração é idêntica, você pode cancelar de cima com a de baixo, igual ao número, porque fração é número. Quer dizer, igual ao número inteiro, né? Então, note que você tem dois quintos e aqui você também tem um dois quintos. Beleza, esse dois quintos pode ir embora com ele, já. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu não tenho segurança. Então, faz a operação aqui em cima primeiro, faz a operação aqui embaixo primeiro, depois você multiplica pelo inverso da de baixo, sem problema nenhum. Mas aqui você já poderia cancelar. Aí a gente só tem que fazer a operação agora com essas aqui, tá certo? Mas vamos lá, para quem não tem segurança. 6 dividido por 2 dá 3. 5 corta com 5. 2 simplifica com 4, então sobra um 2 aqui embaixo. E acabou em cima, né? Em cima não simplifica mais. Embaixo agora, vamos ver aqui. Embaixo nada simplifica, porque aqui eu tenho 4, 4, 2 e 2. E aqui eu não tenho nenhum número par, então embaixo é do jeito que está ali. Então, vamos guardar ele para fazer a conta depois. Então, menos, em cima ficamos com 3. Embaixo ficamos com 2 vezes 2, que é 4. Bom, embaixo eu vou copiar tudo isso que está aqui, porque eu não vou fazer essa conta sem antes ver se dá para simplificar com alguma coisa de cima, né? Daí, o que a gente vai fazer agora? Daí agora, a gente vai guardar a fração de cima, olha lá, e multiplicar pelo inverso de cada uma das de baixo. Ah, então embaixo eu não preciso ter uma só para colocar o inverso? Não, você pode inverter todas ao mesmo tempo. Então, vai ficar vezes 3 quartos, vezes 9 quartos, vezes 25 meios, vezes 5 meios, porque, olha aqui, isso aqui vai se multiplicar e virar um número só. Isso aqui vai se multiplicar e virar um número só. Então, esse aqui vira numerador e esse vira denominador. Aqui, 4, 4, 2, 2 no denominador, 3, 9, 25, 5 no numerador. Está vendo? Então, tanto faz você passar antes como para baixo. E não dá para simplificar nada. Ixi, então aqui é conta grande, hein? Ei, ai, ai. Vamos fazer aqui de cabeça para andar rápido. 3 vezes 3, vezes 9, vezes 25, vezes 5. 10.125. Beleza. De baixo agora, 4 vezes 4, opa, apaga. 4 vezes 4, vezes 4, vezes 2, 2 vezes 2, 256. Pronto. Esse é o resultado dessa operação aí. Está certo? E para a gente encerrar agora, a letra M. Vamos fazer caber aqui, a letra M. Vou apagar isso aqui, porque não vai precisar mais. Opa, apaguei. Foi tudo, hein? Eu ia te falar, viu? Vamos lá. M aqui. Então, isso aqui vaza. Vamos conferir as operações que nós temos ali na M. Multiplicação, multiplicação, aqui tem soma, e aqui tem multiplicação. Então, essa soma me fala o quê? Que eu não posso simplificar esses caras com ninguém aqui ainda. Então, vou fazer o seguinte, aqui eu já posso brincar, pode, porque já tem uma multiplicação aqui. Então, isso aqui já dá menos 1 sexto vezes. Aí, em cima, eu tenho o MMC para fazer. Eu tenho 2 quintos menos 3 quartos. Então, o que vai acontecer? Vou fazer os dois virar 20, né? Então, eu multiplico em cima e embaixo aqui por 4, multiplico em cima e embaixo aqui por 5. Olha lá. O que eu vou fazer embaixo? Embaixo, eu tenho um produto. Então, eu já posso simplificar se eu quiser. 2 por 6 dá 3. Então, aqui vai ficar 2 dividido por 15. 2 dividido por 15. Beleza. Então, vamos guardar o meu 1 sexto, porque eu tenho que arrumar essa aqui em cima primeiro, né? Então, aqui em cima vai ficar um denominador 20, tá? Porque 5 vezes 4 é 20. E aí, o 2 vezes 4 em cima aqui é 8. E o 3 vezes 5 é 15. Pronto. E guarda essa de baixo aqui, que é 2 sobre 15. Dessa forma, eu vou guardar o meu 1 sexto ainda. 8 menos 15 menos 7. Ó, deu negativo, gente? Coloca entre parênteses. Sobre 20. Por quê? Para não ficarem dois sinais juntos, né? A gente já viu que isso não pode. E 2 sobre 15. Perfeito. Está acabando. Olha lá. Bom, essa aqui eu já vou tirar, porque isso aqui já está na conta anterior. Bom, o que vai acontecer agora? 1 sexto, ele vem primeiro. Já está aqui esperando. Esperando quem? Como ele está multiplicando esse cara aqui, ele continua multiplicando esse cara aí. Então, ele está multiplicando quem? O menos 7 sobre 20. Professor, mas o parênteses estava no 7. Por que você colocou ele no 20 também? porque não faz diferença. O 20, ele é um sinal positivo. Então, não faz diferença você colocar um parênteses num número positivo. Eu posso deixar o parênteses só no menos 7 ou eu posso estender para a fração toda sem problema nenhum. E aí, esse 7 vinteavos está multiplicando quem? O 15 meios, que é esse cara aqui com a fração invertida. Olha, todos os sinais. só tem um sinal de menos. Então, resultado negativo. Dá para simplificar alguém aqui? Dá. O 15 e o 20 dividem por 5, sobra 3, sobra 4. E acabou, acabou nada. Olha o 3 conversando com o 6 aqui. 6 dividido por 3, 2. E agora acabou. Então, vai ficar menos o quê? 1 vezes 7, que é o que sobrou, 7. 2 vezes 4, vezes 2, que dá 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16. Menos 7, 16 avos. Está certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Vou fazer mais exercícios no próximo vídeo. É uma revisão geral aqui. Qualquer coisa, volta o vídeo e assista novamente o que precisar. E aguarde aí que em breve vai ter mais aqui dessa revisão de matemática básica para quem tem muita dificuldade. Ok? Deixo aqui meu abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.